Oi, sentimento no fórum Alcaçal e o sentimento E você tem o teu seio, mas não quero aceitar Porque dói demais em mim Ver você com outra assim Coração não vai suportar Porque dói demais em mim Ver você com outra assim Coração não vai suportar Porque você faz assim Então vê que eu gosto de você Larga ele, vem pra mim Saia dessa ilusão Esse cara não te ama Pois ele só te engana Falta você perceber Esse cara não te ama Pois ele só te engana Falta você perceber Vem, 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 meu amor Saia dessa enrascada Volte pro seu grande amor Vem, 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 meu amor Saia dessa enrascada Volte pro seu grande amor Vai beber, mas beba, curtir o porra do ar Oi, sentimento no fórum Alcaçal E você tem o teu seio, mas não quero aceitar Porque dói demais em mim Por que dói demais em mim Ver você com outra assim Coração não vai suportar Porque dói demais em mim Ver você com outra assim Coração não vai suportar Por que você faz assim Então vê que eu gosto de você Larga ele, larga ele Larga ele, vem pra mim Saia dessa ilusão Esse cara não te ama Pois ele só te engana Falta você perceber Esse cara não te ama Pois ele só te engana Falta você perceber Vem, 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 meu amor Saia dessa enrascada Volte pro seu grande amor Vem, 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 meu amor Saia dessa enrascada Volte pro seu grande amor Por que você tem o teu seio Você tem o teu seio e meu amor Saia da praia Como é que eu fui me deixar enganar Como pôde me fazer sofrer Essa vida não dá mais pra continuar Não quero mais saber de você Estou de malas prontas, amor, eu já vou Vou te arrancar do meu coração Estou de malas prontas, amor, eu já vou Vou te arrancar do meu coração Estou saindo dessa casa, não vou mais voltar Nessa vida mais não vou continuar Estou saindo dessa casa, não vou mais voltar A solidão com você agora vai morar Estou saindo dessa casa, não vou mais voltar Nessa vida mais não vou continuar Estou saindo dessa casa, não vou mais voltar A solidão com você agora vai morar Como é que eu fui me deixar enganar Como pude me fazer sofrer Essa vida não dá mais pra continuar Não quero mais saber de você Estou de malas prontas, amor, eu já vou Vou te arrancar do meu coração Estou de malas prontas, amor, eu já vou Vou te arrancar do meu coração Estou saindo dessa casa, não vou mais voltar Nessa vida mais não dá pra continuar Estou saindo dessa casa, não vou mais voltar A solidão com você agora vai morar Estou saindo dessa casa, não vou mais voltar Nessa vida mais não vou continuar Estou saindo dessa casa, não vou mais voltar A solidão com você agora vai morar É sentimento de mal, meu patrão Banda, beba, beba, curtir o fó do ar Estou saindo dessa casa, não vou mais voltar Estou saindo dessa casa, não vou mais voltar Naquele quarto escuro E tal nós dois fazendo amor Naquele quarto escuro Tem ninguém pra atrapalhar Laia, laia Tem ninguém pra atrapalhar Laia, laia Foi você que eu escolhi Pra ser dona do meu coração Foi você que eu escolhi Pra ser dona do meu coração Foi você quem me tirou Da vida de balada e de cachaça Foi você quem me tirou Da vida de balada e de cachaça Tu és o meu amor Te carrego seja onde for Tu és o meu amor Te carrego seja onde for Então nós dois Fazendo amor Naquele quarto escuro Tem ninguém pra atrapalhar Laia, laia Tem ninguém pra atrapalhar Laia, laia Foi você que eu escolhi Foi você que eu escolhi Pra ser dona do meu coração Foi você que eu escolhi Da vida de balada e de cachaça Foi você que eu escolhi Foi você que eu escolhi Foi você que eu escolhi Da vida de balada e de cachaça Tu és o meu amor Tu és o meu amor Te carrego seja onde for Tu és o meu amor Te carrego seja onde for Tu és o meu amor Tu és o meu amor Olha o sentimento A nossa história Não pode acabar assim Eu gosto de você E você de mim Um grande amor não acaba assim Quem foi que disse Que eu não gosto de você Inventar essa história Pra nos separar Tudo que o povo quer Fazer nós terminar Mas tu sabe Que eu te amo E te quero bem Eu 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 te quero bem demais Meu patrão José Wilson AutoCente Brasil Car, todo junto! A nossa história Não pode acabar assim Não pode acabar assim Eu gosto de você E você de mim Um grande amor não acaba assim Quem foi que disse Que eu não gosto de você Inventar essa história É pra nos separar Tudo que o povo quer Fazer nós terminar Mas tu sabe Eu te amo E te quero bem Eu te quero bem Eu te quero bem Eu te quero bem Te quero bem demais Eu te quero bem 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 demais Eu te quero bem Eu te quero bem Eu te quero bem demais Você pede que eu te esqueça Diz pra eu nunca mais te procurar Mas como posso te esquecer Se a cabeça quer e o coração não aceita Você pede que eu te esqueça Diz pra eu nunca mais te procurar Mas como posso te esquecer Se a cabeça quer e o coração não aceita Fala a verdade pra mim Pois não precisa me enganar Você gosta de brincar comigo Eu sei que preciso deixar de te amar Fala a verdade pra mim Pois não precisa me enganar Você gosta de brincar comigo Eu sei que preciso deixar de te amar Mas como posso te esquecer Se a cabeça quer e o coração não aceita Mas como posso te esquecer Se a cabeça quer e o coração não aceita Vamos, senhora! Você pede que eu te esqueça Diz pra eu nunca mais te procurar Mas como posso te esquecer Mas como posso te esquecer Se a cabeça quer e o coração não aceita Fala a verdade pra eu nunca mais te esquecer Fala a verdade pra mim Pois não precisa me enganar Pois não precisa me enganar Pois não precisa me enganar Você gosta de brincar comigo Eu sei que preciso deixar de te amar Mas como posso te esquecer Se a cabeça quer e o coração não aceita Mas como posso te esquecer Se a cabeça quer e o coração não aceita Se a cabeça quer e o coração não aceita Ela tá de casamento marcado E eu aqui nessa tristeza Com a esperança no meu coração Dizem que o primeiro amor a gente nunca esquece Ela tá de casamento marcado E eu aqui nessa tristeza Com a esperança no meu coração Dizem que o primeiro amor a gente nunca esquece Quero ver na hora de dizer o sim Vai olhar pro padre vai lembrar de mim Vai ver a besteira que está fazendo Da igreja você vai sair correndo Quero ver na hora de dizer o sim Vai olhar pro padre vai lembrar de mim Vai ver a besteira que está fazendo Da igreja você vai sair correndo Vem, 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 vem Venha correndo pro seu grande amor Vem, 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 vem Quero ter certeza que não casou Vem, vem, vem Venha correndo pro seu grande amor Vem, vem, vem Quero ter a certeza que não casou Oi, sentimento não coloca Isso é forró do vá Ela tá de casamento marcado E eu aqui nessa tristeza Com a esperança no meu coração Dizem que o primeiro amor a gente nunca esquece Ela tá de casamento marcado E eu aqui nessa tristeza Com a esperança no meu coração Dizem que o primeiro amor a gente nunca esquece Quero ver na hora de dizer o sim Vai olhar pro padre vai lembrar de mim Vai ver a besteira que está fazendo Da igreja você vai sair correndo Quero ver na hora de dizer o sim Vai olhar pro padre vai lembrar de mim Vai ver a besteira que está fazendo Da igreja você vai sair correndo Vem, vem, vem Venha correndo pro seu grande amor Vem, vem, vem Quero ter a certeza que não casou Vem, vem, vem Venha correndo pro seu grande amor Vem, vem, vem Quero ter a certeza que não casou Vem, vem, vem Venha correndo pro seu grande amor Vem, 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 quero ter a certeza que não casou Vem, vem, quero ter a certeza que não casou Vem, vem, quero ter a certeza que não casou Filho, você vai ser, você vai ser raparigueiro Dá pra ver na sua cara Mamãe já me dizia Valmi, você vai ser Você vai ser raparigueiro Dá pra ver na sua cara Mamãe adivinhou Mamãe adivinhou Eu sou raparigueiro e gosto de fazer amor Mamãe adivinhou Mamãe adivinhou Eu sou raparigueiro e gosto de fazer amor Mamãe adivinhou Mamãe adivinhou Eu sou raparigueiro e gosto de fazer amor Mamãe adivinhou Mamãe adivinhou Eu sou raparigueiro e gosto de fazer amor Meu patrão já é saudável, estamos juntos Mandei lavar meu carro Mandei lavar meu carro, vou sair com as meninas, toma banho de piscina Esse sinal de semana promete Mandei lavar meu carro, vou sair com as meninas, toma banho de piscina Esse sinal de semana promete Não tenho hora de chegar em casa, outra hora da manhã é pouco pra mim Não tenho hora de chegar em casa, outra hora da manhã é pouco pra mim Olha mamãe já me dizia Filho você vai ser, você vai ser raparigueiro Dá pra ver na sua cara Mamãe já me dizia Palme você vai ser, você vai ser raparigueiro Dá pra ver na sua cara Mamãe adivinhou Mamãe adivinhou Eu sou raparigueiro e gosto de fazer amor Mamãe adivinhou Mamãe adivinhou Eu sou raparigueiro e gosto de fazer amor Mamãe adivinhou Mamãe adivinhou Eu sou raparigueiro e gosto de fazer amor Mamãe adivinhou E a galera dos paradão de som, bora pra moer Mamãe adivinhou, mamãe adivinhou Eu sou raparigueira e gosto de fazer amor Esse é o forró do rá O sentimento não foi louca, vai perder mais tempo, curtindo o forró do rá Hoje acordei chorando, me lembrando de você Fiquei ali parado olhando seu retrato, como é difícil te esquecer Porque você foi embora, bem pra distante de mim Eu não aguento mais tanta paixão, me dá um aperto no coração Mas que saudade louca, mas que saudade louca De te abraçar e beijar na tua boca Mas que saudade louca, mas que saudade louca De te abraçar e beijar na tua boca Volta Volta Vem acender Nossa paixão Eu digo volta Me tira dessa solidão Volta Vem acender Nossa paixão Eu digo volta Me tira dessa solidão Vem acender Vem acender Vem acender Vem acender Vem acender E você foi embora Vem acender Eu não aguento mais tanta paixão Eu não aguento mais tanta paixão Me dá um aperto no coração Eu não aguento mais tanta paixão Me dá um aperto no coração Mas que saudade louca, mas que saudade louca De te abraçar e beijar na tua boca Volta, vem acender nossa paixão Eu digo volta, me tira dessa solidão Volta, vem acender nossa paixão Eu digo volta, me tira dessa solidão Eu gosto de você, eu gosto de você Você não gosta, não gosta de mim Eu gosto de você, eu gosto de você Mas você só pisa em mim Põe sentimento no folhão cá Isso é forrado, vá! Se você gostasse de mim Pelo menos 10% do que eu gosto de você Saberia o que é o amor Mas como é incapaz de amar Sabe com qualquer uma basta desejar Não sabe as consequências de uma traição Você pisa, me maltrata Mas isso porque sabe Eu gosto de você, eu gosto de você Você não gosta, não gosta de mim Eu gosto de você, eu gosto de você Mas você só pisa em mim Eu gosto de você, eu gosto de você Você não gosta, não gosta de mim Eu gosto de você, eu gosto de você Mas você só pisa em mim Se você gostasse de mim Pelo menos 10% do que eu gosto de você Saberia o que é o amor Mas como é incapaz de amar Sabe com qualquer uma basta desejar Não sabe as consequências de uma traição Você pisa, me maltrata Mas isso porque sabe Eu gosto de você, eu gosto de você Eu gosto de você, eu gosto de você Você não gosta, não gosta de mim Eu gosto de você, eu gosto de você Mas você só pisa em mim Eu gosto de você, eu gosto de você, você não gosta, não gosta de mim Eu gosto de você, eu gosto de você, mas você só pisa em mim Oh, lembrança do meu velho sertão, isso é forró do rock Pai vem da fazenda pra morar na cidade, foi como separar Dois apaixonados, pois uma parte da minha vida ficou lá Só carreguei lembrança daquele lugar, pois a distância separa dois corações Só carreguei lembrança lá do meu velho sertão Pois a distância separa dois corações, só carreguei lembrança lá do meu velho sertão Meu patrão Flavio, representando o Parque Futuro Pai tirou meu sonho de ser grande fazendeiro, pegou tudo que eu amarra e focou pelo dinheiro Mas tenho fé em Deus que um dia eu vou voltar, relembra grandes momentos onde um dia foi meu lar Pai vem da fazenda pra morar na cidade, foi como separar Dois apaixonados, pois uma parte da minha vida ficou lá Só carreguei lembrança daquele lugar, pois a distância separa dois corações Só carreguei lembrança lá do meu velho sertão Só carreguei lembrança lá do meu velho sertão Pai tirou meu sonho de ser grande fazendeiro, pegou tudo que eu amarra e focou pelo dinheiro Mas tenho fé em Deus que um dia eu vou voltar, relembra grandes momentos onde um dia foi meu lar Hoje a distância separa dois corações Só carreguei lembrança lá do meu velho sertão Só carreguei lembrança lá do meu velho sertão Só carreguei lembrança lá do meu velho sertão Dois apaixonados, pois a distância separa dois corações Só carreguei lembrança lá do meu velho sertão O rodoval tá estourado na fazenda do papai, na fazenda teu gado O rodoval tá estourado na fazenda do papai, na fazenda teu gado O rodoval tá estourado na fazenda do papai, na fazenda teu gado O rodoval é assim, o rodoval é assim, mando uísque pro balcacia novinha pra mim O rodoval é assim, o rodoval é assim, mando uísque pro balcacia novinha pra mim Eu sou o vaqueiro, estou estourado, embaquejado, embaquejada, sou derrubangado Eu sou o vaqueiro, estou estourado, embaquejada, embaquejada, sou derrubangado O rodoval tá estourado na fazenda do papai, na fazenda teu gado O rodoval tá estourado na fazenda do papai, na fazenda teu gado O rodoval é assim, o rodoval é assim, mando uísque pro balcacia novinha pra mim O rodoval é assim, o rodoval é assim, mando uísque pro balcacia novinha pra mim Eu sou o vaqueiro, estou estourado, embaquejada, embaquejada, sou derrubangado Eu sou o vaqueiro, tô estourado, embaquejado, embaquejado, é só derrubar Vaqueiro aqui é assim, vaqueiro aqui é assim Na faixa eu derrubo o boi novinha, cena pra mim Vaqueiro aqui é assim, vaqueiro aqui é assim Na faixa eu derrubo o boi novinha, cena pra mim Saia daqui, com esse papo que ainda me ama Quem ama não trai, não faz assim Bota as bocas, ouvi você beijando por aí Saia daqui, com esse papo que ainda me ama Quem ama não trai, não faz assim Bota as bocas, ouvi você beijando por aí Não deu valor, meu sentimento Como tem coragem de me pedir pra volta Não deu valor, meu sentimento Como tem coragem de me pedir pra volta Usa o meu coração, já virou pedra E já tem outra no seu lugar O nome dela é barra, só alegria Beijar uma nova boca, todo dia O nome dela é barra, só alegria Beijar uma nova boca, todo dia Agora é só ficar meijar Ficar meijar Agora é só ficar meijar Ficar, beijar, ficar, beijar Agora é só ficar, beijar, ficar, beijar, ficar, beijar Não deu valor, meu sentimento Como tem coragem de me pedir pra voltar Não deu valor, meu sentimento Como tem coragem de me pedir pra voltar Pois o meu coração já virou pedra E já tem outra no seu lugar Pois o meu coração já virou pedra E já tem outra no seu lugar O nome dela é farra Só alegria, beijar uma nova boca Todo dia O nome dela é farra Só alegria, beijar uma nova boca Todo dia Agora é só ficar, beijar, ficar, beijar, ficar, beijar Agora é só ficar, beijar, ficar, beijar, ficar, beijar Coração, coração Coração, faz isso comigo não Peguei carona nesse seu amor Arrependido eu estou Desculpe, mas assim não dá Desculpe, mas assim não dá Pra continuar Esse romance que só eu levo a sério Você só brinca com meu jeito de amar Eu te avisei, coração Teimou Que você ia se arrepender Agora vem, toca em mim Dizendo que é pra eu deixar de amar Coração, coração Faz isso comigo não Coração, coração Faz isso comigo não Coração, coração Faz isso comigo não Coração, coração Coração, coração Faz isso comigo não Peguei carona nesse seu amor Arrependido eu estou Desculpe, mas assim não dá Pra continuar Pra continuar Esse romance que só eu levo a sério Você só brinca com meu jeito de amar Eu te avisei, coração Teimou Que você ia se arrepender Agora vem, toca em mim Dizendo que é pra eu deixar de amar Coração, coração Faz isso comigo não 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 Coração, coração, faz isso comigo não Coração, coração, faz isso comigo não Aê, o tambalcaço é sentimento demais É sentimento demais, meu patrão É demais pra mim ver você com outra assim É demais pra mim ter que suportar Tanta dor em meu coração Em meu coração Você nunca me amou Você nunca me amou Só brincou comigo Você nunca me amou Você nunca me amou Só brincou comigo Ai, 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 menina quando eu te vejo Olha, me dá um desejo De te abraçar, de te beijar Ai, 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 menina quando eu te vejo Olha, me dá um desejo De te abraçar, de te beijar É demais pra mim ver você com outra assim É demais pra mim ter que suportar Tanta dor em meu coração Tanta dor em meu coração Em meu coração Você nunca me amou Você nunca me amou Você nunca me amou Só brincou comigo Ai, 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 menina quando eu te vejo Olha, me dá um desejo Olha, me dá um desejo De te abraçar, de te beijar Ai, 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 menina quando eu te vejo Olha, me dá um desejo De te abraçar, de te beijar Ai, 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 menina quando eu te vejo Olha, me dá um desejo De te abraçar, de te beijar E namorar com você Pode abrir o uísque que eu tô chegando A farra do baqueiro já está começando Casando, correr, boi, namorar, dançar A farra só acaba quando o frio secar Já convida a galera pra festa do zaqueiro Todo mundo tá sabendo, vai rolar a curdição Já tem o uísque, tem balde de cerveja E a mulherada bêbada sem frente a paredão Já convida a galera pra festa do zaqueiro Todo mundo tá sabendo, vai rolar a curdição Já tem o uísque, tem balde de cerveja E a mulherada bêbada sem frente a paredão Mas pode abrir o uísque que eu tô chegando A farra do baqueiro já está começando Casando, correr, boi, namorar, dançar A farra só acaba quando o frio secar Mas pode abrir o uísque que eu tô chegando A farra do baqueiro já está começando Casando, correr, boi, namorar, dançar A farra só acaba quando o frio secar É que a farra na fazenda misturada com o sentimento Tem coisa melhor não, Alcá O sentimento do colégio Já convida a galera pra festa do zaqueiro Todo mundo tá sabendo, vai rolar a curdição Já tem o uísque, tem balde de cerveja E a mulherada bêbada sem frente a paredão Já convida a galera pra festa do zaqueiro Todo mundo tá sabendo, vai rolar a curdição Já tem o uísque, tem balde de cerveja E a mulherada bêbada sem frente a paredão Mas pode abrir o uísque que eu tô chegando A farra do baqueiro já está começando Casando, correr, boi, namorar, dançar A farra só acaba quando o frio secar Mas pode abrir o uísque que eu tô chegando A farra do baqueiro já está começando Casando, correr, boi, namorar, dançar A farra só acaba quando o frio secar Mas pode abrir o uísque que eu tô chegando A farra do baqueiro já está começando Casando, correr, boi, namorar, dançar A farra só acaba quando o frio secar Pode abrir o uísque que eu tô chegando A farra do baqueiro já está começando Casando, correr, boi, namorar, dançar A parra só acaba quando o frio se secar Música Hoje você não me escapa não E eu vou pegar você novinha Hoje você não me escapa não Vou dar tapinha na budinha Olha o forró safá Simão, sentimento velho Música Eu vou sair pra balada Hoje eu quero é curtir Quero me divertir Vou zoar, vou beber Só quero whisky do bom Vou gelar água de cu que as meninas Quando escutam o som Vai da cena até o chão Hoje você não me escapa não E eu vou pegar você novinha Hoje você não me escapa não Vou dar tapinha na budinha Hoje você não me escapa não, eu vou pegar você novinha Hoje você não me escapa não, vou dar tapinha na mudinha Eu vou sair pra balada, hoje eu quero é curtir, quero me divertir, vou zoar, vou beber Só quero uísque do bom, congelar, guarda e coca e as meninas quando escutam o som Vai descendo até o chão, chão, chão Hoje você não me escapa não, eu vou pegar você novinha Hoje você não me escapa não, vou dar tapinha na mudinha Hoje você não me escapa não, eu vou pegar você novinha Hoje você não me escapa não, vou dar tapinha na mudinha Hoje você não me escapa não, eu vou pegar você novinha Hoje você não me escapa não, vou dar tapinha na mudinha Hoje você não me escapa não, eu vou pegar você novinha Hoje você não me escapa não, vou dar tapinha na bundinha Sou raqueiro, sou patrão, meu esporte é vaquejada, meu negócio é bolichão Sou raqueiro, sou patrão, meu esporte é vaquejada, meu negócio é bolichão Quando eu era criança, eu já sabia o que eu queria ser Falava pra mamãe, você um dia vai ver eu correr Na cidade vaquejada, o povo vai gritar meu nome Vai campeão, derrubando boi na faixa, em meu cavalo alazão Quando eu era criança, eu já sabia o que eu queria ser Falava pra mamãe, você um dia vai ver eu correr Na cidade vaquejada, o povo vai gritar meu nome Vai campeão, derrubando boi na faixa, em meu cavalo alazão Sou raqueiro, sou patrão, meu esporte é vaquejada, meu negócio é bolichão Sou raqueiro, sou patrão, meu esporte é vaquejada, meu negócio é bolichão Quando eu era criança, eu já sabia o que eu queria ser Falava pra mamãe, você um dia vai ver eu correr Na cidade vaquejada, o povo vai gritar meu nome Vai campeão, derrubando boi na faixa, em meu cavalo alazão Quando eu era criança, eu já sabia o que eu queria ser Falava pra mamãe, você um dia vai ver eu correr Na cidade vaquejada, o povo vai gritar meu nome Vai campeão, derrubando boi na faixa, em meu cavalo alazão Sou raqueiro, sou patrão, meu esporte é vaquejada, meu negócio é bolichão Sou raqueiro, sou patrão, meu esporte é vaquejada, meu negócio é bolichão Música 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 Hoje eu lembrei de nós Música Nosso amor era tão lindo Como o romance daquele de novela Pois pra mim parece tudo acabou Não existe mais aquele amor tão bonito Pois agora tudo desmoronou Música O que houve com a gente O que houve com a gente Está tudo diferente Não dá pra entender Música Meu consumo é cachaça Turmo no banco da praça Meu remédio é você Música O que houve com a gente Está tudo diferente Não dá pra entender Música Meu consumo é cachaça Turmo no banco da praça Meu remédio é você Música Hoje eu lembrei de nós Nosso amor era tão lindo Música Como o romance daquele de novela Pois pra mim parece tudo acabou Não existe mais aquele amor tão bonito Pois agora tudo desmoronou Música O que houve com a gente Está tudo diferente Está tudo diferente Está tudo diferente Não dá pra entender Música Meu consumo é cachaça Turmo no banco da praça Meu remédio é você Música O que houve com a gente Está tudo diferente Não dá pra entender Música Meu consumo é cachaça Meu consumo é cachaça Turmo no banco da praça Meu remédio é você Música O que houve com a gente Está tudo diferente Não dá pra entender Música Meu consumo é cachaça Turmo no banco da praça Meu remédio é você Música O que houve com a gente Olha o cachaça Olha o cintimê Olha o cintimê Música Festa no interior Todo mundo gosta Pou vem para a saia Sa fona chora Festa no interior Todo mundo gosta Pou vem para a saia Sa fona chora Chora a safoninha chora Chora a safoninha chora Chora, chora, sanfoninha, chora Quando ela pra madrugada e a gatinha dançando E o sofoneiro suado, só observando o rime lixo da morena No salão é quem faz o cantor pegar o sol com a mão Chora, sanfoninha, chora 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 Vai estar no interior, todo mundo gosta o povo Bamba, da saia, sanfoninha, chora Vai estar no interior, todo mundo gosta o povo Umba na sangue e a safona chora Agora a safoninha chora Agora a safoninha chora Agora a safoninha chora Agora a safoninha chora Banda lá pra madrugada e as gatinhas dançando E o safoneiro suado Sobe e saibando o reme lixo da morena Do salão é quem faz o cantor Pegar o sal com a mão Agora a safoninha chora Agora a safoninha chora Agora a safoninha chora Tchau, tchau Tchau, tchau Quero colar corpo com cor Te beijar no teu pescoço Te encher de prazer Eu vou dançar com você Até o dia amanhecer Te amando demais Vamos sair desse forró Só no derradeiro pó Só lá dos da rotina Eu vou dançar com você Até o dia amanhecer Te amando demais Vamos sair desse forró Só no derradeiro pó Só lá dos da rotina Música Vem Quero dançar coladinho Vem Quero dançar bem pertinho de você Quero colar corpo com cor Te beijar no teu pescoço Te encher de prazer Vem Quero dançar coladinho Vem Quero dançar bem pertinho de você Quero colar corpo com cor Te beijar no teu pescoço Te encher de prazer Eu vou dançar com você Eu vou dançar com você Até o dia amanhecer Te amando demais Vamos sair desse forró Só no derradeiro pó Só lá dos da rotina Eu vou dançar com você Até o dia amanhecer Te amando demais Vamos sair desse forró Só no terradeiro fogo, só lá no tabutinho Lembra de mim, eu sou aquele Perrapado que você zoava Lembra de mim, eu sou aquele Perrapado que você zoava Ela me viu na festa, eu chamei sua atenção Arrudeado de mulher, dançando em frente ao paredão Ela me viu na festa, eu chamei sua atenção Arrudeado de mulher, dançando em frente ao paredão Eu virei e falei pra ela Lembra de mim, eu sou aquele Perrapado que você pisava Lembra de mim, eu sou aquele Perrapado que você zoava Agora que eu tô rico, tô bonito e endinheirado Na minha fazenda não dá pra contar o gado Agora que eu tô rico, tô bonito e endinheirado Na minha fazenda não dá pra contar o gado Ela me viu na festa, eu chamei sua atenção Arrudeado de mulher, dançando em frente ao paredão Ela me viu na festa, eu chamei sua atenção Arrudeado de mulher, dançando em frente ao paredão Eu virei e falei pra ela Lembra de mim, eu sou aquele Perrapado que você zoava Agora que eu tô rico, tô bonito e endinheirado Na minha fazenda não dá pra contar o gado Agora que eu tô rico, tô bonito e endinheirado Agora que eu tô rico, tô bonito e endinheirado Na minha fazenda não dá pra contar o gado Agora você quer, tô rico e endinheirado Vaqueiro, vaqueiro, pega o voo e puxa a boiada Vaqueiro, vaqueiro, gosta de vaqueijada Vaqueiro, vaqueiro, pega o voo e puxa a boiada Vaqueiro, vaqueiro, gosta de vaqueijada Olha o sentimento no fole, o alcado, se bora! O vaqueiro acorda cedo, já começa a trabalhar É quem levanta primeiro e não tem hora pra parar O vaqueiro acorda cedo, já começa a trabalhar É quem levanta primeiro e não tem hora pra parar Vaqueiro, vaqueiro, pega o voo e puxa a boiada Vaqueiro, vaqueiro, gosta de vaqueijada Vaqueiro, vaqueiro, pega o voo e puxa a boiada Vaqueiro, vaqueiro, gosta de vaqueijada O vaqueiro ama o gado e o cavalo também Faz tudo na fazenda como ninguém O vaqueiro ama o gado e o cavalo também Faz tudo na fazenda como ninguém Vaqueiro, vaqueiro, pega o voo e puxa a boiada Vaqueiro, vaqueiro, gosta de vaqueijada Vaqueiro, vaqueiro, pega o voo e puxa a boiada Vaqueiro, vaqueiro, gosta de vaqueijada O vaqueiro acorda cedo, já começa a trabalhar É quem levanta primeiro e não tem hora pra parar O vaqueiro acorda cedo, já começa a trabalhar É quem levanta primeiro e não tem hora pra parar O vaqueiro, o vaqueiro, pega o poe e puxa a boiada O vaqueiro, o vaqueiro, gosta de vaqueada O vaqueiro, o vaqueiro, pega o poe e puxa a boiada O vaqueiro, o vaqueiro, gosta de vaqueada O vaqueiro ama o gato e o cavalo também Faz tudo na fazenda como ninguém O vaqueiro ama o gato e o cavalo também Faz tudo na fazenda como ninguém O vaqueiro, o vaqueiro, pega o boi, puxa a boiada O vaqueiro, o vaqueiro, gosta de vaquejada O vaqueiro, o vaqueiro, pega o boi, puxa a boiada O vaqueiro, o vaqueiro, gosta de vaquejada Tuaqueiro sou, pão de gada eu sou Fazendo em vaqueirada é o meu grande amor Tuaqueiro sou, pão de gada eu sou Fazendo em vaqueirada é o meu grande amor Sou vaqueiro nordestino das quebradas do sertão Aprendi com meu pai, ensinei pro meu irmão Sou vaqueiro nordestino das quebradas do sertão Aprendi com meu pai, ensinei pro meu irmão A derrubar o boi na faixa e que troféu de campeão A derrubar o boi na faixa e que troféu de campeão A alegria do raqueiro é viver no meio do gado Andar num carro, ralo, bojo, a morena do seu lado A alegria do raqueiro é viver no meio do gado Andar num carro, ralo, bojo, a morena do seu lado Sou vaqueiro nordestino das quebradas do sertão Aprendi com meu pai, ensinei pro meu irmão Sou vaqueiro nordestino das quebradas do sertão Aprendi com meu pai, ensinei pro meu irmão A derrubar o boi na faixa e que troféu de campeão A derrubar o boi na faixa e que troféu de campeão A derrubar o boi na faixa e que troféu de campeão A derrubar o boi na faixa e que troféu de campeão A alegria do raqueiro é viver no meio do gado Andar num carro, ralo, bojo, a morena do seu lado A alegria do raqueiro é viver no meio do gado Andar num carro, ralo, bojo, a morena do seu lado Sou vaqueiro nordestino das quebradas do sertão Aprendi com meu pai, ensinei pro meu irmão Sou vaqueiro nordestino das quebradas do sertão Aprendi com meu pai, ensinei pro meu irmão A derrubar o boi na faixa e que troféu de campeão A derrubar o boi na faixa e que troféu de campeão Aprendi com meu pai, ensinei pro meu irmão Aprendi com meu irmão Música 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 Não comia e nem dormia por causa dessa mulher Com o coração partido, leva na vida qualquer Desprezado na tristeza e também na solidão Em noite de lua cheia, eu partiu e não voltou mais não Onde só restou saudade, você deixou no meu peito Mas alguém ouviu minha pressa, encontrei a solução Olhei pro céu, vi uma estrela brilhar Olhei pra frente e meu amor retornar Olhei pro céu, vi uma estrela brilhar Olhei pra frente e meu amor retornar Estrela cadente que brilhou e fez meu amor voltar Hoje estou muito feliz ao lado do meu amor Hoje estou muito feliz ao lado do meu amor Até mesmo os nossos filhos admiro o nosso amor Estrela cadente que brilhou e fez meu amor voltar Música Desprezado na tristeza e também na solidão Em noite de lua cheia, eu partiu e não voltou mais não Hoje só restou saudade, você deixou no meu peito Mas alguém ouviu minha pressa, encontrei a solução Olhei pro céu, vi uma estrela brilhar Olhei pra frente e meu amor retornar Estrela cadente que brilhou e fez meu amor voltar Estrela cadente que brilhou e fez meu amor voltar Estrela cadente que brilhou e fez meu amor voltar Estrela cadente que brilhou e fez meu amor voltar Estrela cadente que brilhou e fez meu amor voltar Três joias e flores pra você Na esperança de te conquistar Mas veja que decepção Quando entrei em seu portão E vi você beijando o portão O mundo desabou sobre mim Joias e flores caíram no chão Olha o tamanho da decepção E como é ruim a ilusão do amor E vê que o coração que a gente ama Já é de outra pessoa O mundo desabou sobre mim Joias e flores caíram no chão Olha o tamanho da decepção E como é ruim a ilusão do amor E vê que o coração que a gente ama Já é de outra pessoa Comprei joias e flores pra você Na esperança de te conquistar Mas veja que decepção Quando entrei em seu portão E vi você beijando o outro cara O mundo desabou sobre mim O mundo desabou sobre mim Joias e flores caíram no chão Olha o tamanho da decepção E como é ruim a ilusão do amor E vê que o coração que a gente ama Já é de outra pessoa Já é de outra pessoa O mundo desabou sobre mim Joias e flores caíram no chão Olha o tamanho da decepção E como é ruim a ilusão do amor E vê que o coração que a gente ama Escorro maravilhoso E como é ruim a ilusão do amor E vê que o coração que a gente ama E como é ruim a ilusão do amor E vê que o coração que a gente ama